Em Maceió, 55 mil pessoas tiveram que sair de casa depois que cinco tremores de terra foram registrados em uma região onde existe uma mina para extração de sal gema, matéria-prima usada na indústria brasileira. A Defesa Civil de Maceió emitiu um alerta dizendo que o local está em risco iminente de colapso. Caso isso ocorra, grandes crateras podem se abrir na superfície. A Justiça determinou a retirada imediata dos moradores e a Prefeitura de Maceió decretou estado de emergência. Ao todo, 14 mil imóveis e cinco bairros tiveram que ser desocupados. Cinco mil pessoas estão abrigadas em escolas públicas. Em nota, a Braskem, que é responsável pela mina, disse que paralisou as atividades no local e que está monitorando a região. De acordo com a empresa, os tremores aconteceram em um local específico da mina. A Braskem disse ainda que está tomando todas as medidas para reduzir os impactos na região.